Graças e paz amados de Deus, você está no meu, no nosso Ponte Teológico, estamos aí para mais uma série lendo e comentando Confissões de Agostinho de Pão, um clássico, para você que nunca teve tempo, o ânimo para ler Confissões, que é esse clássico aí de mais de mil anos de existência, estamos aí lendo e comentando, você pode ir aí no carro, você pode lavar a louça aí, está ouvindo, no final de tudo você vai dizer, poxa, eu ouvi ou li Confissões de Agostinho, que é esse clássico que todo cristão deveria ler a respeito desse grande mestre, desse grande teólogo que foi Agostinho de Pão. Para você que não conhece o pastor no São Paulo, estamos aqui na internet da vida, a parte do conhecimento, você que está assistindo aí, gostaria de convidar você aí, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho das notificações para você receber as novidades teológicas, as aulas de teologia, perfeito? As novidades e assim a gente vai seguindo juntos para a glória de Deus, seguindo nossos estudos, perfeito? E você que já é inscrito, eu peço a você, compartilhe aí em vários grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, divulgue o canal, isso em nome de Jesus, nos abençoe, dê o like, comente para ajudar a engajar, você pode também ser o apoiador do nosso canal aqui, abaixo na descrição, a partir de R$5, você pode ser o apoiador mensal desse canal, nós vamos colocar você no WhatsApp, futuramente vamos sortear livros de teologia mensalmente para vocês, com apoiadores, né? E você pode também adquirir o curso aqui embaixo, curso do Pastor Neto Andrade, curso de idiomas bíblicos, com certificado no final, beleza? Um curso sério, interessantíssimo, e você adquirindo através do nosso link, por intermédio do nosso link, você vai estar abençoando também o nosso canal, perfeito? Estamos no livro 1, né? Se é que podemos dizer assim que Confissões de Agostinho é dividido por capítulo, a gente não fala capítulo, a gente fala capítulo 1, a gente fala livro 1, livro 2, estamos quase na reta final, para você ter uma ideia, o livro 1 é composto de 31 versículos, então vamos ler o versículo 26 e 27, cada encontro nosso a gente lê e comenta dois versículos, certo? Estamos na reta final aí do livro 1, ou do capítulo 1. Agostinho está relembrando ainda, se você não assistiu as outras aulas, eu recomendo que você assista as outras também, ele está relembrando os seus tempos aí de infância, adolescência, pré-adolescência, em que ele estudava alguns clássicos gregos, estudava o grego, o latim, ele fala das suas impressões, que ele detestava grego, que ele gostava de estudar acerca da mitologia grega, e ele fala isso, mas ele entendia ao mesmo tempo que era a permissão de Deus, para que ele, é como se ele estivesse sendo preparado para a missão que Deus havia dado, daria a ele mais tarde, né? Então ele usa muitas vezes uma linguagem poética, e a gente vai tentando aqui captar o pensamento desse homem que viveu no século V, depois de Cristo, certo? Diz assim, verso 25. Mas há de você, torrente de métodos humanos, quem se oporá a você? Quanto tempo levará para secar? Por quanto tempo levará de roldão os filhos de Eva para aquele vasto hediondo oceano que até mesmo os que abraçam a cruz acham difícil atravessar? Acaso não li em você sobre o Tony Truante e Adútero Júpiter? As duas coisas ele certamente não podia ser, mas assim o trovão pode favorecer e alcovitar o verdadeiro Adútero. E agora? Nenhum dentre nossos mestres togados presta ouvidos atentos a alguém de suas próprias escolas que clama, abre aspas. Isso são ficções de Homero, que atribui coisas humanas aos deuses. Melhor seria se ele nos tivesse trazido coisas divinas. Ele está falando de ficções de Homero. O que ele traz aqui? Que alguns mestres, eles precisamente diziam, olha, toda essa história que Homero conta nos clássicos são ficções, porque atribui pensamentos, ações humanas aos deuses. E isso era muito ensinado em muitas pessoas. Muitos gregos não somente criam, ensinavam, mas criam de fato na mitologia, na sua mitologia. Outros entendiam que era apenas ficção. Mas veja o que ele diz assim, todavia, mas de acordo com a verdade, estaria quem dissesse, abre aspas, isso de fato são ficções dele, que no entanto atribuem uma natureza divina a homens perversos, de modo que crimes, olha só o que ele diz, de modo que crimes não sejam mais crimes, para que assim quem os comete possa parecer-se não com homens perdulados, mas com os anjos do céu. Que interessante, né? Diz aqui que algumas pessoas criticavam, alguns de seus mestres, eram impressões dele na adolescência. que essas obras divinizavam os homens, né? E esses deuses ou homens divinizados cometiam crimes. Cometiam crimes. Então, pelo fato de serem deuses ou semideuses, eles tinham essa meia culpa, eles não poderiam ser julgados. Ele diz aqui que eles eram comparados a anjos do céu, ou seja, eles estão lá, os deuses do Olimpo são intocáveis, eles cometem crimes, cometem barbaridades bizarris, luxúrias, imoralidades, agem com perversidade, mas eles não podem ser questionados. Então, ele diz que as obras de Homero, as obras ficcionais gregas, transformavam esses deuses, atribuiam esses deuses ações levianas, ações malignas, perversidades muito pertinentes aos homens. Então, era algo que ele também ouvia ali, observava. Eu me lembro que eu era garoto, né? Assim, muitas vezes, polvou um pouco o imaginário popular das pessoas nessa questão dos deuses, né? Do Olimpo. Mas o que me chamava a atenção era, não um desses deuses do Olimpo, mas não conhecia o Senhor ainda, me chamava muita atenção Perseus, que é considerado um semideus, né? Aquele que corta a cabeça da medusa, mulher com cabeça cheia de cobras, que quem olhasse para ela ficava, se tornava em pedra, né? E isso me chamava muita atenção, de modo que eu, com 12, 13, 14 anos ali, eu tinha um amigo que era desenhista de HQ, e gostava muito de desenhos na mangá, desenhos na Marvel. Quando eu me colei com ele, eu comecei a criar argumentos. Ele desenhava e eu era um argumentador, ou seja, o cara é roteirista, eu queria criar histórias de adolescente, olha só. E nós criávamos também heróis, né? E eu lembro que eu havia criado um herói, esqueci o nome, que foi baseado, que foi inspirado nesse semideus da mitologia grega, né? Semideus é a ideia de que um dos deuses da mitologia grega haviam se relacionado com uma humana, de modo que nasceria um semideuso, um cara tipo Perseus, né? Que era, na segunda mitologia, era metade deus e metade humano. Será que curvava o pensamento imaginário popular, né? Também dos gregos. E ele trazendo essa impressão, olha que interessante, Agostinho trazendo essa impressão, olha, eu tive que ouvir isso. O verso 26 diz assim, No entanto, para dentro de você, torrente infernal, são atirados os filhos dos homens, regiamente recompensados por essa espécie de aprendizado e domínio. E grande solenidade desenvolve tudo isso, quando essas atividades são exercidas no fórum, no âmbito das leis que determinam um salário com benefícios adicionais. E você atira suas pedras e brada a abriá-los. É aqui que se aprende as palavras. Aqui a eloquência, indispensável para obter os fins desejados e defender posições adotadas. Fecha, acho que... Olha o que que os... Ele traz aqui a ideia de que ele detestava ouvir essas historinhas, essas obras ficcionais da mitologia. Só que ele era obrigado. A ideia que os mestres passavam era essa aqui, olha. É aqui que você vai aprender as verdadeiras palavras. É aqui que você vai se tornar eloquente. Tudo que você está aprendendo aqui é indispensável para obter os fins desejados. Você vai... Se você deseja posições sociais melhores no futuro, você tem que passar por isso, né? Que isso é interessante, né? Porque, por exemplo, até no ensino médio, você vai ter que estudar todas as disciplinas, não é isso? Todas. Quer você goste de química, física, matemática ou português. Ah, eu gosto de física, mas não gosto de português. Mas você tem que estudar em português. Até o final ali no ensino médio. Depois, na graduação, o que você vai definir? Eu gosto só de português, não gosto de matemática, né? Aí você vai fazer um curso, uma graduação em letras. Porque eu gosto de português. Você vai estudar só português. Mas até no ensino médio, você é obrigado a aturar determinadas disciplinas que te enojam. Não é verdade? Então, ele passa aqui essas impressões também na adolescência. Ele diz assim, Se nunca pudéssemos ter aprendido palavras como chuva de ouro, colo, seduzir, templos dos céus ou outras expressões naquela passagem, se Terêncio não houvesse trazido para o palco um rapaz lacível que adota Júpiter como seu exemplo de sedução. Ele está descrevendo aqui os absurdos que ele ouvia acerca da mitologia grega, né? Greco-romana. Ele cita um trecho aqui, observando o quadro no qual se retrata a história de Júpiter caindo com uma chuva de ouro sobre o colo de Danai, mulher a seduzir. Aí ele descreve isso aqui. E depois observe-se, ele comenta, como ele se excita à luxúria, como se obedecesse a instituições celestes. Aí ele cita outro trecho da obra. E que Deus, o grande Júpiter, que abala os mais altos tempos dos céus com seu trovão e o pobre homem mortal, não devo fazer o mesmo? E eu fiz de todo o coração. Eu o fiz. Então essas narrativas de deuses se entregando na luxúria com os homens, ele detestava. Olha o que ele declara aqui. Toda essa baixeza não facilita em nada o aprendizado das palavras. Mas por meio delas comete-se a baixeza com menos vergonha. Ou seja, você sabe que Augustinho teve problemas, né, cara? Problemas na juventude aí. Uma vida totalmente devassa na imoralidade. Então essas coisas começaram a despertar nele. Certo? Começaram a despertar nele essa inclinação para a imoralidade. E ele falou, poxa, isso aí não está me adiantando em nada. Para que isso está me servindo? Né? Esse tipo de cultura. Essa é uma cultura inútil. Desperta. Essa vilineza, né? Essa baixeza toda. Então ele declara isso. Ele disse assim. Não que eu condeno as palavras que são para se dizer vasos seletos e preciosos. Mas sim o vinho do erro que nelas nos é servido por professores intoxicados. Ha, 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 ha. Ah, é. Já dei risada em outros vídeos já com as colocações dele. Ele disse, não, tudo bem. Não que em si as letras, o processo do aprendizado seja ruim-se. Porém, ele usou várias metáforas aqui. Mas sim o vinho do erro que nelas nos é servido por professores intoxicados. Haja visto os professores hoje, né? Nas universidades, né? Militantes. Totalmente intoxicados, tentando contaminar os nossos jovens, levando-os a serem militantes seguidores de Marx. Não é isso? Pois é. E mais assim. E se nós não bebermos também? Se nós não bebermos também, somos castigados e não temos nenhum juiz a quem apelar. Ele já reclamou isso várias vezes, né? Nos outros textos. Dizendo que não tinha saída. Para quem eu vou recorrer a quem? Já que os mestres e os seus pais o forçavam a ter que prender isso. No entanto, ó meu Deus, em cuja presença, abre parênteses, em cuja presença eu agora, eu agora em toda segurança posso relembrar essas coisas, fecha parênteses. No entanto, ó meu Deus, tudo isso eu infelizmente aprendi. Olha a expressão. Tudo isso eu infelizmente aprendi de bom grado e com muito prazer. E por isso fui considerado um rapaz com um futuro promissor. Interessante, né? Ele agora talvez tivesse 15, 16 anos, ele reclama, ele lamenta, ele teve que aprender, né? Todas essas coisas, ele envia inutilidade, mas parece que ele vai pegando gosto pelos estudos ali, rapazinho, não especifica quantos anos já tem aqui agora, porque o livro 1 vai tratar da infância, né? Ele vai até falar de tempos assim, em que não tinha nem memória, 1, 2, 3 anos de idade, tem infância, e aqui já tá um rapazinho, 15, 16 anos, não é possível? Ele fala assim, tudo isso infelizmente aprendi. Cultura inútil. Mas aprendi de bom grado e com muito prazer. Parece-me que ele já está mudando o pensamento aqui já no final, aqui. Já na sua adolescência. Aí, assim, por isso fui considerado um rapaz com um futuro promissor. Ou seja, mesmo contrariado, mesmo percebendo ser uma cultura inútil, ele era um cara que se empenhava. Um menino, um jovenzinho ali que tava se empenhando, já dando demonstrações de que seria alguém importante, de que seria um cara que seria inclinado à erudição. Tá aí um pouquinho da adolescência de Agostinho de Ipona, né? No próximo encontro nós estaremos lendo o versículo 27 e 28, né? Quase já fechando o livro 1 ou o capítulo 1 de Confissões. Que Deus abençoe, nós vamos seguindo, né? Até a próxima aula. Fique com Deus. Fique com Deus.